Oi pessoal, eu sou a Mari do canal Crestê para Iniciantes de MDG e vim trazer para vocês esse passo a passo desse lindo porta-copos, tá? Ele vai fazer conjunto com esse suplá, tá? Que eu também tenho o passo a passo dele aí no canal, vou deixar aqui nos cards, tá? Para você estar indo acompanhar. Olha que gracinha que ficou, bem facinho de fazer, tá? Para quem é iniciante vai conseguir fazer aí com bastante facilidade, tá bom? Ele é bem simplesinho mesmo, e rapidinho você faz, e com um pouquinho barbante também você faz, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem, se você estiver aqui pela primeira vez aqui no meu canal, estiver visitando, eu convido você a estar se inscrevendo aí, aqui embaixo, ó, ativando o sininho aí, para você receber notificações aí de novos vídeos, tá bom? É, se você tiver alguma dúvida também, deixe aí nos comentários, e se você puder compartilhar também, eu agradeço. É, então é isso, vamos para o passo a passo. Então, para fazer nosso porta-copos, eu vou estar usando essa agulha agulha 3,5 aqui, ó, essa agulha de tapeceiro, esse barbante rosa 500, tá? A numeração dele é 500, número 6, da Euro Roma, e também vou estar usando esse barbante azul BB 900, número 6, da Euro Roma também. Então, aqui, ó, já deixei o barbante azul aqui, a gente vai estar começando por ele, esse barbante azul BB, vou começar fazendo o círculo mágico aqui, ó, só vim aqui e fazer assim, e passar o barbante para cá, para quem é iniciante aí que não sabe, é só fazer assim, aí vem com a agulha aqui, ó, introduz a agulha, vem aqui, puxa e faz um ponto, é, um baixo aqui, ó. Aí, sobe mais uma, duas, três correntinhas, tá? E agora, aqui, a gente vai fazer um ponto, mais um ponto alto. A gente vai fazer um total... Mais um total de 11 pontos altos. Contando com esse daqui, vai dar um total de 12 pontos altos aqui com essas correntinhas que a gente fez, tá? Então, já fiz um, aí aqui, ó, era duas correntinhas, eu fiz mais uma para servir de separação, que a gente vai fazer um ponto alto e uma correntinha de separação, aí, ó. Ponto alto, aí faz uma correntinha. Vem aqui novamente, faz mais outro ponto alto. Um, assim, tudo dentro do nosso círculo aí, tá? Uma correntinha de separação, mais outro ponto alto. E uma correntinha de separação, aí. A gente vai fazer um total de 12 pontos altos, contando com essas correntinhas, tá bom? Aí, fiz aqui os meus 12 pontos altos aqui dentro do nosso círculo aí, do nosso anel. Aí, eu venho aqui, ó, pego aquela pontinha do barbante e puxo aqui pra tá fechando o nosso anel mágico aí, né? Aí, eu venho aqui e faço mais uma correntinha, ó. Aí, eu ponto um. Um, dois, aqui. Um, dois, aqui. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, ó. Assim. Aí, ficou assim, ó. Nosso comecinho do nosso porta-copos. Agora, aqui, eu vou subir mais três correntinhas, ó. Vou vir aqui, nesse mesmo ponto alto aqui, ó, nas três correntinhas que a gente fez pra subir, e faço outro ponto alto, no mesmo lugar. Aí, eu venho, faço uma correntinha, venho no próximo ponto alto aqui, da base, ó. E faço dois pontos altos, aqui, ó. No mesmo lugar. Um. Aí, eu venho aqui, e faço outro ponto alto, no mesmo espacinho aí. Então, aqui, a gente vai trabalhar uma correntinha, aí, vem no próximo ponto alto aqui, da base, e faz dois pontos altos. Em cada ponto alto da base, a gente vai estar fazendo um ponto alto, com uma correntinha de separação, ó. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto aqui, da base, e faz dois pontos altos. Em cada ponto alto aqui, a gente vai trabalhar dois pontos altos aí. Faz uma correntinha, vem aqui, no próximo ponto alto da base, e faz um ponto alto. Escapou. Escapou. Faz um ponto alto, ó. Aí, vai ficando assim, ó. Em cada ponto alto da base, dois pontos altos, e uma correntinha de separação. Então, uma correntinha, vem no próximo ponto alto aqui, da base, ó. E faz dois pontos altos. Um, e dois. E assim, a gente vai trabalhar em toda a volta, ó. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto da base, e faz um ponto alto, ó. No mesmo espacinho aqui, ó, a gente faz outro ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto, e faz dois pontos altos. Tô fazendo bem detalhado, pra quem é iniciante conseguir acompanhar, tá bom? E assim vai ficando o nosso porta-copos, ó. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto da base, e faz dois pontos altos. Opa! Uma correntinha, no próximo ponto alto, dois pontos altos. E assim. Aí, uma correntinha, no próximo ponto alto da base, dois pontos altos. Acabou. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto da base, e faço dois pontos altos, aqui, ó. Ficando dois pontos altos em cada ponto alto da base. E uma correntinha de separação. E aí, ficou assim, ó. Aí, a gente vem aqui, conta um, dois, na terceira correntinha. Aqui, ó. Fiz uma correntinha aqui, vem na terceira correntinha, e faço um ponto baixíssimo aí. Agora, aqui, a gente vai subir novamente, ó. Uma, duas, três correntinhas. Quem quiser fazer duas, também pode, tá? É, e aqui, a gente vai fazer assim, ó. Em cada ponto alto da base, a gente vai fazer um ponto alto. Aqui, fiz um ponto alto. E aqui, no... Deixa eu ver, só um minutinho. E nos espacinhos de uma correntinha, a gente faz um ponto alto, aqui, ó. Assim. No ponto alto da base, a gente faz um ponto alto, ó. E no espacinho, um ponto alto. Ó, e no ponto alto da base, outro ponto alto. Porque aqui são dois pontos altos, né? Aí, no espacinho da correntinha, a gente trabalha um ponto alto. No ponto alto da base, um ponto alto. No outro ponto alto da base, a gente vai fazer outro ponto alto, ó. Assim. Aqui, no espacinho da correntinha, a gente trabalha um ponto alto. No ponto alto da base, outro ponto alto. E assim, a gente vai trabalhando em toda a volta, opa. No ponto... Cada ponto alto, a gente faz um ponto alto. Assim. E aqui, no espacinho da correntinha, a gente faz um ponto alto também. Em cada ponto alto da base, um ponto alto. Vai ficando assim, o nosso porta-copos. No espacinho da correntinha, um ponto alto. Em cada ponto alto da base, um ponto alto. E a gente vai trabalhar assim, em toda a volta, tá bom? Aí, terminei aqui, ó. Vem aqui, ponto um, dois, três. Na terceira correntinha aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Assim, ó. Ficando assim o nosso porta-copos. Aqui, eu vou subir três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Deixa eu apertar esse ponto aqui, ficou desigual. Três. E aí, a gente vem aqui, ó. Dentro desse mesmo espacinho aqui. Aí, eu venho aqui, ó. E trabalho mais quatro pontos altos aqui dentro desse mesmo espacinho. E a gente vai fazer mais quatro pontos altos. Assim. Ficando um total de cinco pontos altos aí, contando com as correntinhas que a gente fez pra subir, tá bom? Total de cinco pontos altos. No suplá, a gente trabalhou seis pontos altos. Não, desculpa. No suplá, a gente trabalhou sete pontos altos, tá bom? Aqui, eu vou trabalhar cinco. Porque, senão, ele é menorzinho, né? Senão, não vai ficar bom. Aí, eu vou pular aqui, ó. Um. Um, dois. Um, dois, três. No quarto ponto alto da base, eu vou fazer novamente cinco pontos altos, tá bom? Tudo no mesmo espacinho. Um, dois, três, quatro, e cinco. E aí, vai ficando assim, ó, nosso quarta-copos. Feito cinco pontos altos, eu venho aqui, pulo um, dois, três, e vou fazer novamente cinco pontos altos aqui nesse ponto alto da base. Tudo no mesmo espacinho, tá, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Assim. Aí, novamente, a gente vem aqui, ó, e pula um, dois, três, no quarto ponto alto da base, a gente faz cinco pontos altos. Um, dois, três, e assim, a gente vai trabalhar em toda a volta. Cinco pontos altos em cada ponto alto da base, pulando três pontos altos. No quarto ponto alto, a gente faz esses cinco pontos altos no mesmo espacinho, ó. E assim, a gente vai trabalhar em toda a volta, tá bom? Aí, terminando aqui, ó, fiz meus cinco pontos altos. Aí, eu venho aqui, ó, pulo um, dois, três, né? Aí, eu venho aqui, conto um, dois, na terceira correntinha aqui, eu faço um ponto baixíssimo aí. Aí, agora aqui, eu vou cortar esse barbante e vou trocar, vou pôr o barbante de rosa, tá bom? Aí, a gente vem aqui, ó, ponta um, dois, três, aqui na terceira, no terceiro ponto alto aqui da base, a gente vem e põe o nosso barbante de rosa, tá? Pra ficar dois pra cá e dois pra cá. E aqui fica no meio, tá bom? Aí, agora aqui, a gente vem aqui, ó, nesse, aqui, ó, nesse meio, e vamos fazer cinco pontos altos aqui também. Ó, um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Assim. Aí, a gente vem aqui, ó, e conta aqui, ó, um, dois, aqui no terceiro ponto alto da base, a gente faz um ponto baixo. Assim. Aí, vem aqui, ó, onde a gente fez essa emendinha aqui, pra passar por esses, pro outro cinco pontos altos aqui, nesse meinho, a gente faz cinco pontos altos novamente. No mesmo espacinho aqui da base, ó. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Olha. Vai ficando assim o nosso porta-copos. Dois. Aí, a gente conta um, dois, aqui no terceiro ponto alto da base, a gente faz um ponto alto. Vem aqui, novamente, ó, nesse espacinho aqui, tá vendo? Onde fica esse espacinho. E faz cinco pontos altos aí. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. E... Isso aqui ficou muito grande, deixa eu fazer novamente, ó. Três. Quatro. E cinco. E vai ficando assim, ó. Nosso porta-copos. Conta um, dois, três. No terceiro ponto alto da base, a gente faz um ponto baixo. Assim. Igual eu fiz aqui, a gente vai fazendo aí. E assim a gente vai fazendo, ó. Aqui no espacinho, a gente faz cinco pontos altos. O mesmo espacinho. Três. Quatro. E cinco. Vem aqui, conta um, dois, três. No terceiro ponto alto da base, a gente faz um ponto baixo. Vem aqui no próximo espacinho e continua fazendo aí, ó. Cinco pontos altos novamente. E aí, terminando aqui, ó. Fiz toda a volta, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Ficando assim. E aí, eu cortei aqui o nosso barbante, ó. Aí, eu venho aqui. Vou puxar ele aqui pra trás, assim. Vou amarrar ele aqui com essa outra ponta que eu já tinha fechado aqui. Dois nozinhos, pra ele ficar bem seguro. Assim, ó. Aí, eu só vim aqui e ir escondendo essas pontas. Pode esconder com essa agulha mesmo ou com a agulha de tapeceiro. Porque as pontas ficaram meio pequenas, então, vou esconder com essa agulha mesmo. É só introduzir a agulha aqui, ó. E ir escondendo essas pontas aí. Pra quem é iniciante, não sabe como fazer o acabamento. É assim que a gente faz. Aí, a gente vem aqui e corta esse barbante aí. Aí, aqui. Agora, pessoal, eu vou deixar só aqui nesse rosa. Eu não vou tá fazendo essa parte azul aqui, ó. Porque senão vai ficar muito grande o porta-copos, né? Aí, eu vou tá fazendo só esse arrematezinho aqui, ó. Com o barbante azul aqui, nesse rosa, tá? Pra ficar o joguinho. Vou pegar o barbante azul aqui. Fiz uma laçadinha no barbante azul, tá? E agora, a gente vai tá trabalhando aqui essa parte azul aqui, no rosa, tá? É só a gente vir aqui, ó. E puxar esse barbante aqui, ó. Assim. E vir aqui fazendo igual a correntinha, ó. Quem tá assistindo o vídeo aí pela primeira vez e não sabe como faz, né? Só vir fazendo assim, ó. Introduz a agulha, vem aqui, ó. Puxa aqui. Assim. E faz uma correntinha. Introduz a agulha aí, ó. Vem aqui. E faz uma correntinha. Introduz a agulha. Puxa pra cá, ó. E faz a correntinha. Introduz a agulha. Puxa, faz a correntinha. Só ir fazendo assim, toda a volta, ó. Não deixa muito apertado, né? Ó, vai ficando assim. Introduz a agulha aí, ó. Puxa. Puxa. E faz uma correntinha. Assim. Vai introduzindo a agulha e puxando pro lado. Aqui pra frente, ó. Pega a agulha, ah, o barbante por trás aí, ó. E vem aqui e puxa aqui pra frente, ó. Vem aqui, introduz a agulha e vem. E puxa. E vai fazendo assim. Em toda a volta. Igual a gente fez aqui, ó. Eu vou tá fazendo aqui. Vou fazer aqui e volto com vocês. Agora a gente vem aqui, ó. E corta esse barbante aí, tá? Pra que eu vou cortar e volto. Corta esse barbante aí, ó. Aí vem e puxa pra cá, assim. Tá vendo? Aí a gente vem aqui, ó. Põe aqui a agulha de arremate aí. Passo aqui. Coloquei o barbante aqui na agulha, ó. Aí a gente vem aqui. Onde a gente começou aqui as correntinhas. Vem aqui, ó. Introduz aí. Puxa pra cá esse barbante. Assim. Aí vem aqui, ó. Introduz aqui. Onde a gente parou aqui. A gente vem e introduz a agulha aqui dentro, ó. Assim. Introduz assim esse barbante. Puxa lá pra trás. Aqui. Daí vem aqui, ó. Daí vem aqui, ó. Eu amarrei numa pontinha de barbante que tava aí. Agora eu venho aqui e vou escondendo aqui esse barbante aqui. Por trás aqui, ó. Só ir passando ele aqui que ele vai escondendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Daí vem aqui, ó. No próximo correntinho. Aqui, ó. Onde a gente fez as... As correntinhas, né? É só introduzir aí. E escondendo aí. Deixa eu... E vai passando assim, ó. Pra lá. E pra cá. Eu vou cortar aqui e volto com vocês. Ficou assim, ó. Nosso porta-copos, ó. Num tamanho bom, né? Ficou num tamanho ótimo, ó. Eu vou tá falando aí as medidas dele pra vocês, tá bom? Mas ficou num tamanho ótimo, ó. Você pode tá usando também xícara, né? Eu vou falar a medida dele pra vocês. Ele ficou medindo 13 centímetros, tá bom? Ó. Um tamanho bom, né? Eu não quis fazer mais essa volta aqui, ó. Em azul. Porque senão ia ficar muito grandão. Ia ficar, né? É desproporcional pro tamanho dos corpos. Então, eu deixei só assim. Tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostarem, deixa aí o seu joinha. O seu like pra tá ajudando o meu canal. Se você não é inscrito e tá aqui pela primeira vez, eu convido você a tá se inscrevendo. Ativando o sininho aí, aqui embaixo, tá? Pra tá recebendo notificações de novos vídeos. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, é isso. Se você quiser compartilhar também, eu agradeço. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau.